O diabo conhece tanto a Bíblia quanto a senadora conhece aqui. Mentirosa quanto mais! Alguém me socorra? Não! Ataca a minha religião, ataca a minha fé, como se isso aqui fosse uma igreja. Aqui é o parlamento brasileiro. Se quiser conversar com o pastor, vá lá no púlpito da minha igreja, num gabinete pastoral. Aqui falemos de parlamentar para parlamentar. A senadora citou a Bíblia. Eu queria dizer que quando Jesus foi acusado, lá no meio do deserto, o diabo usou a mesma Bíblia. O diabo conhece tanto a Bíblia quanto a senadora conhece aqui. Um homem que ataca uma mulher é misógino. E uma mulher que ataca um homem é o quê? Tem algum leitor, tem alguma lei? Alguém me socorra, tem advogados aqui. Um homem que fala alto com uma mulher é misógino. E a mulher que fala alto com um homem é o quê? Uma oportunista? Que aparece no momento para falar? Então, eu só queria dizer que estou feliz com a citação da senadora. Ela mentiu de novo, porque o senhor que está sentado aí foi testemunha de que ela levantou primeiro lá e ela está dizendo que eu menti. Ela é uma mentirosa quanto mais! É verdade! Mentirosa quanto mais! E é claro que a esquerda vai falar a mesma coisa, vão tentar aplaudir ela, porque faz parte. O convívio diz isso. Eu tenho meu pessoal aqui que estava lá em São Testemunhas. Desculpa, presidente, eu me exaltei aqui agora porque é difícil. Eu apanhei no meio da rua. Ela falou da mãe dela. Minha mãe não sabe ler nem escrever. Minha mãe pediu esmola na rua. Eu apanhei na rua por causa de ser uma pessoa de direito, por ser cristão. Partidos que estão aqui representaram as pessoas que estão sentadas aqui, inclusive. Me perseguiram, espancaram as minhas igrejas, depedraram a minha casa. Eu tenho... A minha família toda faz terapia até hoje por conta da perseguição que a esquerda fez. E vem a esquerda aqui querer tripudiar em cima da minha fé. Querer tripudiar em cima da minha fé. E usar esse parlamento aqui para fazer a injustiça? Não!